Em uma fase de Game of Thrones, um grupo de fanáticos religiosos liderados pelo Alto Pardal ganha imenso poder no reino. Eles conseguem isso posando como virtuosos, julgando todo mundo e exigindo arrependimento na marra por meio da Caminhada da Vergonha. A Caminhada da Vergonha é um ritual público de punição e de penitência na fé dos sete. Exige que um pecador confesso caminhe uma certa distância sem roupa, exposto aos olhos e zombaria da população. Aqui no Brasil a gente tem algo muito parecido. Felipe Neto e sua turma de crianças mimadas fiscalizam e julgam o posicionamento de todo mundo. Ontem ele mandou uma medalhista em ginástica olímpica fazer a Caminhada da Vergonha. Rebeca Andrade, ginasta brasileira que conquistou a medalha de ouro no Mundial de Ginástica no Individual Geral e o Bronze no Solo, utilizou suas redes sociais para esclarecer algumas curtidas que ela deu no Instagram nos últimos dias, que xingavam Lula. Pessoal, acabei de ver alguns comentários sobre postagens que eu curti no Instagram nas últimas semanas e vim aqui para explicar essa situação. Curti algumas postagens sem que tivesse sequer visto os conteúdos, como pode acontecer com todo mundo, rolando a tela, com o dedinho nervoso, mas que acabaram criando toda a confusão. Na correria, isso pode acontecer, mas me serviu de aprendizado para ter mais cuidado a partir de agora. Não estou usando isso como desculpa. As denúncias dos likes de Rebeca surgiram no Twitter e, quando a história viralizou, o menino Felipe Neto escreveu aos seus seguidores que está tudo bem. A ginasta o procurou e garantiu não ser uma apoiadora de Bolsonaro. Rebeca Andrade me procurou aqui e me garantiu que não é mínimo. Voltei a ser feliz. Voltei a ser feliz. A vida desse cara deve ser um inferno de ficar se importando tanto com o que os outros pensam ou deixam de pensar. Felipe Neto, o menino que te chama de fascista, fica patrulhando o like para saber se você deve ser assediada, cancelada ou não. Eu não sei o que é pior, o imitador de foca atuar como fiscal de posicionamento político ou a Rebeca se reportar de joelhos, achando que deve satisfações a ele. As pessoas só montam em cima de quem deixa. Pensa comigo. A Rebeca Andrade saiu da periferia, brilhou em seu esporte, acabou de ganhar ouro e bronze no Mundial, tocando uma música de quebrada em sua apresentação. Mas teve que se reportar ao influenciador e às páginas de fofocas que dizem amar o pobre, o negro, as mulheres. Tudo isso para não ser apagada da história. Arrependa-se em público, autoflagelice e peça perdão. Só assim nós te pouparemos do cancelamento. Essa é a senzala ideológica. A escravidão versão 2.0 do século XXI. A dominação do branco de esquerda sobre o negro. A vida é cheia de escolhas. Tem gente que prefere ser cancelada a passar a vida recebendo ordens de gente babaca. Parece que Felipe Neto virou bastião da normalidade. Ele decide se você vive ou se vai para a guilhotina. Cancelamento é igual a mal-olhado. Só funciona em quem acredita. Enquanto houver gente com medo de ser cancelado pelo Felipe Neto e receber hate das crianças mimadas que o seguem, o Brasil está ferrado. Rebeca pode não ter escolhido curtir os povos se extingando Lula, mas escolheu fazer a caminhada da vergonha para agradar um lacrador inútil com nível de testosterona negativo. Gostou desse vídeo? Então inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe com seus amigos. Não gostou? Compartilhe com seus inimigos. Até o próximo vídeo, se o mundo não acabar antes. Por hoje é só. Obrigado. Obrigado. Obrigado.